Eu tenho medo de que o Inácio tente fugir. Ele é impaciente, impulsivo. Não vai admitir essa injustiça por muito tempo. Você acha que ele fugiria da cadeia? Se perde a cabeça e comete essa loucura, vai estar assinando a confissão. Pode ser perseguido, caçado ou até... Esther, acalme-se. Você dormiu mal. Essa situação toda... Não dê ouvidos aos conselhos da insônia. O Inácio é estourado, às vezes imprudente. Mas ele nunca teve problemas com a lei. Ele não é irresponsável. Sou louca pelo Inácio. Só de pensar em viver sem ele. Esther, esse amor que você sente pelo meu irmão. Ele tem um espírito livre, Abelardo. Não vai suportar. Mas se fosse sozinho, se não a Márcio, se não fosse correspondido... Talvez comete-se um desatino, mas ele tem tanto a perder. Pensaria primeiro naqueles que o amam. Na nossa preocupação, na nossa dor. Sempre pensou primeiro nos outros. Sacrificou-se por nós, por nosso pai. Ele não admitiria a hipótese de sofrermos por ele. Nada incomoda mais o meu irmão do que fazer os outros sofrerem. Talvez você tenha razão. Obrigada. Eu não posso me deixar abater desse jeito, senão eu vou enlouquecer. Eu desço com você. Eu não quero mostrar desespero às pessoas da casa, nem estar ausente. Eu tenho que me mostrar forte nesse momento. Eu já falei. Tire aquele lençol da minha cama. Essa Alice... Linho áspero, de má qualidade, me incomoda a pele. Quantas vezes eu já falei, Zumira? Os lençóis que saem... Eu não quero saber. Vá procurar. Se estiverem molhados, que seque com ferro. O que está acontecendo, Zumira? Ah, esta chucra, não entende. Não me dirigi a você, menina. É que os lençóis que sae Alice gosta estão todos para aquarar, senhora. O Otavinho sujou. Se não fosse tão indolente. Porque já era mais do que tempo. De fato. Uma pele delicada como a de Alice. Dormindo em lençóis ordinários, capaz até de desfolarem. Não há nenhum lençol ordinário na Ouro Verde. Eu conheço bem. A fazenda é minha. Pode ir, Zumira. Aqui você obedece apenas a mim. O lençol não é novo, senhora. Eu não sei que você faz tudo da melhor maneira possível. Pode ir. Licença. Não lhe ensinaram que não é educado reclamar da hospedagem? O que os donos da casa podem pensar? Que não está satisfeita com o passadio? Prefere ir embora? Esther. O dono desta casa é meu marido. O dono desta casa está preso. Esse é o momento de crise. E a sinhazinha está preocupada com os lençóis. O Inácio está preso porque teve a triste sorte de se envolver com o mordinário. Além de reclamar do passadio, vai me insultar agora? Põe-se no seu lugar, menina. Mora aqui, de favor. Aliás, parasitas é o que não nos falta. Abelardo, pelo amor de Deus, eu sou indesejável nesta casa. Eu sou mulher do Inácio, irmã de Abelardo, mãe de Otavinho. E você? O que você é? Além de dona da casa, você é muito egoísta, menina. Pequena, mesquinha. Nunca amou o Inácio, casou-se com uma estampa, com um título. Buscava nobreza e dignidade, o que nunca terá. O senhor Alves, o Otavinho está sustentando. Agora não, beleza? Pelo amor de Deus, leve esse menino daqui. Mãe do Otavinho. Aí está a prova. Você não é mãe, Alice. Nem irmã, nem mulher. Você não é nada. Não ama ninguém. Só usa as pessoas para atingir seus objetivos mesquinhos. Jamais olhou realmente o Inácio. Nem sabe o homem com quem se casou. Nunca moveu um dedo por ele. Só o traiu, o fez sofrer e veio falar de amor. Acha que não ama o Inácio? Que não sou capaz de tudo por ele? Mas você vai engolir cada palavra do que disse. Eu mesma vou buscar essas provas que foram parar no cofre do meu pai e Deus sabe como. Eu vou provar o meu amor pelo Inácio, sim.